E olhei no calendário que é aniversário dela Olhei no calendário que é aniversário dela Parabéns garota, parabéns garota Parabéns garota, parabéns garota É pix, é pica, é pica É rola, é rola, é rola É pix, pix, pix É pica, é pix, pix É pix, é pix A saudade é essa É pix, pix, pix É roupa, roupa, roupa A menina me pediu um presente de aniversário Aí eu falei pra ela, você quer o que meu amor? Ela gritou, magnata eu quero pix e rola Eu falei, como? Pix e roupa Aí eu falei assim Parabéns garota Parabéns garota Parabéns garota É pix, é pica, é pix É rola, é rola, é roupa, é roupa É pica, é pica, é pica É pix, pix É roupa, é roupa, é rola No calendário que é aniversário dela Olhei no calendário que é aniversário dela Parabéns garota Parabéns garota Parabéns garota É pica, é pica, é pix Eu olhei no calendário que é aniversário de Deus Eu olhei no calendário que é aniversário de Deus Parabéns garota É Pix 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 é roupa é roupa é roupa é roupa Vou encher de leite vou mandar pros alemão Joga a mãozinha pra cima, quem mora aí é manso Joga a mão pra cima, tira o pé do chão galera e vem Toma, toma no pé pé aqui Toma na chequinha Pagode é massa.net Toma na chequinha Toma na chequinha Não vou dar esse mole de gravida essa não venha Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite Quem mora aí é manso, tira o pé do chão e vem Toma, toma na pepequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na pepequinha Toma na chequinha Não vou dar esse mole de gravida essa não venha Vou dar esse mole de gravida essa não venha Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Quem sabe canta aí, caramba Vou encher de leite, vou barulhar Pagode a massa.net Toma, toma na chequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Freni A novinha chegou balançando água colorida Tá louca de me der Tira o pé Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar com força Vou te catucar Vou te catucar com força Vou te catucar Vou te catucar com força Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar com força Um ovinho se curva, um cataque, um olhinho Uma pessoa se lhe errou Que salva a v conta, dele, catuca De�, catuca, comp eg s�이 lower Vence catuca, comp eg s withdraw Deux catuca, comp eg s控 Võ, 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 võ Compригua, comp ing s餿 Compos ing santo Deux catuca, comp ing sát Da novinha chegou balançando água colorida Da louca de MD sem ter moda de brota a vida Da louca de MD sem ter moda de brota a vida Vem me catucar Parou, parou Obrigado meu amor Pagodeamassa.net Obrigado minha vida Elas que que maceta Pega bolado Dos que maceta Pega bolado Elas que que maceta E pega bolado Dos que maceta Pega bolado Desenrola Bate Joga de latim Desenrola 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 Bate Joga de latim Caralho Joga de latim 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 Busque maceta, pega bolado Busque maceta, pesque maceta, pesque maceta, pega bolado Vou desenrolar, bate, joga de lote, desenrolar Na hora do bate vocês botam a mão em cima e batem em cima, tá legal? Desenrola, 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 tá faltando gente aí, tá faltando gente aí, não bate em cima, aí vai Desenrola, joga de lote, desenrola, desenrola, desenrola Só quem mora aí remassa o giro perto do jogo Desenrola, bate Cadiladinho, desenrola Desenrola Obrigado, Magnate, é o fato Desenrola Desenrola A loja tá aberta A loja tá aberta Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca, tá chovendo perereca Tá chovendo perereca, tá chovendo Esse é o bonde da loja Esse é o bonde da loja A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá chovendo perereca, tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Perereca, perereca, perereca Mais uma nova, bolini Coroa liberou, hoje é festa na favela Convoca as bebê, hoje quem manda é ela O coroa liberou, hoje é festa na favela Convoca as bebê, hoje quem manda é ela Eu só bota a dona nela Eu só bota a dona nela Eu só bota a dona nela Tá ligando o magnateu palco Bota a dona nela Bota a dona nela Só bota a dona nela Brininho, 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 brininho Mais lentinho, brininho Chavasca, gravações O coroa liberou, hoje é festa na favela As bebê, hoje quem manda é ela Eu só bota a dona nela O coroa liberou, hoje é festa na favela Convoca as bebê, hoje quem manda é ela Eu só bota a dona nela Só bota a dona nela Só bota a dona nela Tá ligando o magnateu palco Bota a dona nela Bota a dona nela Bota a dona nela Bota a base vai, vai 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 A base, 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 a base De entra na favela, só não vacilem mão Preconceito, não, desigualdade Aqui não, aqui não Conceito, não Aqui não, desigualdade Só não vacila irmão, não vacila irmão É soco nos alemão Só não vacila irmão É soco nos alemão Vai pegar nunca Vai pegar sim Vai pegar nunca Vai pegar sim Vai pegar nunca 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 Vai nunca Vai nunca Vai nunca Bebezinho, te conta um segredinho Eu viajo nela, ela viaja em mim Bebezinho, te conta um segredinho Eu viajo nela, ela viaja em mim Entre quatro paredes é assim Entre quatro paredes é assim Vai, mãe, vai, mãe, vai Vai, maceta, 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 vai Faz barulho pra ela aí gente Quem que faz unha acrigel Que atende a minha amante Que atende a minha fiel Filha da puta Eu não presto Filha da puta Lá na manicura Elas que aumenta do meu sexo Lá na manicura Elas que aumenta do meu Só sexo, só sexo Do sexo, do sexo Só sexo, só sexo Do sexo, do sexo Do sexo, do sexo Do sexo, do sexo Do sexo, do sexo Lá, 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 tá ligado que é o palco Do sexo, do sexo E aí, B? Sexo, só sexo Só sexo, só sexo Do sexo, do sexo Só sexo, só sexo Cé nove, hein? Pacote, amassa pro redim A culpa é da Sayene Que faz unha acrigel Que atende a minha amante Que atende a minha amante A culpa é da Sayene Que faz unha acrigel Que atende Me chama de filha da puta Quero ouvir Filha da puta Eu não presto De novo Filha da puta Eu não presto Lá na manicura Elas comentam do meu sexo Estouro Mais uma vez, quero ouvir Porra Eu não presto Filha da puta Eu não presto Lá na manicura Elas comentam do meu sexo Lá na manicura E agora, tira o pé Vai, mãe Só sexo, só sexo Do sexo, do sexo Só sexo, só sexo Acertei mais uma Do sexo, do sexo Só sexo, só sexo Do sexo, do sexo Mas tá ligado Mó que dá teu papo Apertado e quente É a fúria Eu amo, meu amigo Minhas fãs, vocês me amam Eu te amo, magnata Eu te amo, magnata Então fala que me ama, porra Eu te amo Eu amo, meu amigo Não, em português Eu te amo, pode falar Eu te amo, vida Você me ama, é? Eu te amo É uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tá doida pra gravidar Porque o amigo Fode no pelo Fode no pelo Fode no pelo Fode no pelo Pagode, amassa a porra nenhuma Só quer extorquir o meu dinheiro E na hora, garra Só fode no pelo Ama porra nenhuma Só quer extorquir o meu dinheiro E na hora, garra Quer fuder num pelo Fode num pelo, fode num pelo Fode que pode, fode que pode, fode que fode hã e aí beee Nós invadimos de madrugada, só de madruginha, só de madrugada, de madrugueira Toque, 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 essa onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 essa onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra É o bloquet, bloquet, todo a hora, bloquet, 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 World War It To da hora Tá ligado o magnobile eu vou Blocked Chora a viola Bota a base vai Vai Sense Bota a base vai Bota a base vai Ei, você tem que compartilhar Ei, você tem que compartilhar Oi Amiga quer amiga Amiga quer amiga Amiga quer amiga Leva ela pra transar Leva ela pra te sentar Leva ela pra sentar Leva ela pra transar Leva ela pra... Putaria naquele rai Raduga, hein? Tá ligado? Leva ela pra... Leva ela pra... Leva ela pra sentar Leva ela pra sentar Chora a viola Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Coloquei só a cabeça Ela falou que tá ardendo Ai, 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 ai Que que foi? Tá doendo Ai, 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 ai Que que foi? Tá doendo Ai, 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 ai Que que foi? Tá doendo Chama com o corredor Chama com o corredor Chama com o corredor Vou empurrar, vou empurrar Vai no sumir, vambora Coloquei só a cabeça e ela falou dita Só a cabecinha e ela falou dita Só a cabeça e ela falou dita Ai, 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 que que foi Tá doendo Ai, 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 que que foi Tá doendo Ai, ai, que que foi Tá doendo Ai, 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 bota cinco Tá doendo Show vidas Vou enterrar, vou empurrar, vou expurrar Vou enterrar Me aí Vermont Vou enterrar Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar Faz barulho pras meninas aqui, obrigado, meu amor Obrigado, tá? E aí, Remanso? Pagode a massa por rede Vou mandar um papo reto Que é pra te abençoar O senhor é meu pastor Magnata é o palco Tá ligado que Remanso é o palco Tá ligado que a favela é o palco Tá ligado que a galera é o palco Eu vou contar no três Vocês cantam a música no momento No três é pra pular Um, dois Tira o pé do chão Pro Coroa, porra O Magnata é o palco O Coroa, o Coroa, o Coroa Mostra a ligada, o Magnata é o palco Caralho, joga pro Coroa, porra Joga com o Coroa, porra Com o Coroa, porra Solim, Brin, Solim Quem é de Remanso, bota a mão pra cima e faz barulho aí Tá ligado o Magnata é o palco Tá ligado que a favela é o palco Tá ligado que Remanso é o palco Abraça o amigo Abraça o amigo e pula Pula Eu disse um, dois Tira o pé do chão Pro Coroa, porra O Magnata é o palco Joga pro Coroa O Coroa, porra O Coroa, só dá pro Coroa Joga pro Coroa Joga pro Coroa Magnata, até cinco da manhã, bota a mão pra cima aí. Não vou dar esse mole de gravidez, Pagode, amassa, pulete. Grave dessa anabinha. Papo de duas equipe, já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa. Papo de duas equipe, já encostou o caminhão. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado. Vou mandar pros alemão. Vão agar babado, pra largar de securção. Toma, toma na tchequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Ai, toma. Toma na pepequinha. Tá com ciúme, amor? Toma na pepequinha. Toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na tchequinha. Vai, Samba. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepe... Valeu, sumir, arruma! Não vou dar esse mole de gravidez, Pagode, amassa, pulete. Esse mole de gravidez, Essa novinha, papo de dois equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Papo de dois equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite Vou pegar papas pra largar de cico Toma, toma na chequinha Toma, toma na pepequinha Toma, toma na pepequinha Como é o nome do meu parceiro ali, daqui da festa o nome dele Ah, o som do contrabaixo Joga a checa embaixo 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 Embaixa, embaixo a checa Embaixa, embaixo a checa Embaixa, embaixo... Bota esses caras aqui, véi Joga a checa embaixo Joga a checa embaixo Ela gosta de pegar picula Ela gosta de pegar picula Gosta de pegar a festa e lança vai 1, 2, 3, Acheca 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 1 Acheca 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 1, 2, 3, Acheca 1, 2, 3, Acheca Ai Polly Ai Polly Ai Polly Ai Polly Tira o pé do chão, galera Bola de pega firme Bola de pega firme Ai, Bola Bola de pega firme Bola de pega firme Chora, Viola, quero ouvir É Vapo, Vapo Hoje você sai do job Mancando das pernas É Vapo, Vapo Na Tcheca, Tcheca Hoje você sai do job Mancando das pernas Bola de pega firme Ai, Bola Pagode, amassa, ponto, net Ai, Bola Bola de pega firme Bola de pega firme Bola de pega firme Ai, Bola Bola de pega firme Chora, Viola, Viola Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Caralho Joga de ladinho 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 Tá ligado, magnata? E aí, B? E aí, B? Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Desenrola Todos os paredões de Alcione, paredão, transforma em paredão Soneca, paredão Tiago Chen, não sou O nome dos caras Desenrola Os que eu esquecer, deixa pro próximo CD Desenrola, bate Joga de ladinho, joga de ladinho A loja tá aberta, a loja tá aberta A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá chovendo perereca, tá chovendo perereca Pagode a massa Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Chovendo perereca Chora a viola Coroa liberou, hoje é festa na favela Convoca as bebês, hoje quem manda é ela A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá chovendo perereca 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 Chora meu A loja tá aberta Ramon Dias gosta Tem Cristianbel, amendoim, quem mais? Thiago Aquino, Borga Todo mundo ali gosta Bandida loja Esse é o bandida loja A loja tá aberta Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Adivisa Perereca Terereca Perereca Adivisa Garan Pedera Terereca ex 19 30 60